O que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a porta acompanhado no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tarde que falível Eu vou postar só pra doer em você Com a porta acompanhado no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tarde que falível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Os tops da divulgação Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhada no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tarde que falível Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhada no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tarde que falível Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiapã No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira, eu tava solteira Eu implorei pra voltar Ela me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Priscila Senna Luiz Henrique Divulgações, de Araçoiapã E do meio pro seu lado, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira, eu tava solteira Eu implorei pra voltar Ela me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteira, eu tava solteira Eu implorei pra voltar Ela me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Priscila Sena Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os Tops da Divulgação Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os Tops da Divulgação Priscila Senna Ei, brother Você vai enrolar ela Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações O meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado porque não quis me amar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa Só um copo na mesa Eu tô feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar Eu vou seguir carreira E tô trocando o meu coração E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Com a participação especial Com a participação especial Com a participação especial Se inscreva no canal E na minha cama E na minha cama E na minha cama Você terminou com ele E na minha cama Meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só E na minha cama Por que que a gente não se amarra Um no outro E dá um novo Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E aí? Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não se visse, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de isso Prova um beijo meu Oh, 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 oh Desceu a cena Oh, 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 oh Falando de amor Oh, 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 oh Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro E dá um novo Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não se visse, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não se visse, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Uh, 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 uh Vida amorosa, recém largado Vida financeira, negativado Trilha sonora da minha vida Top 10 das mais sofridas Pra acabar de vez, explicar o replay Pra ouvir um banho quando o choro cai Pra tomar uma beija, já que a minha nega eu não tenho mais Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber E a culpa é você Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vida amorosa, recém largado Vida financeira, negativado Trilha sonora da minha vida Top 10 das mais sofridas Pra acabar de vez, explicar o replay Pra ouvir um banho quando o choro cai Pra tomar uma beija, já que a minha nega eu não tenho mais Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber E a culpa é você Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaban Priscila Senna Ao vivo pra você Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Se da tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovão pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos desistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu vou lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Deixe ele tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração Deixe ele tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, tô tão mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos desistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Se eu virar mangueça Eu vou pegar o quê? Se eu virar mangueça Sem lucro dos dentю risos Sabe o que eu teょron Mandando sinal, tentando uma aproximação Sem pra falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele quem tá me querendo Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu, é um ar sofrido, um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo emprestado É DJ Felipe Son, os tops da divulgação Mandando sinal, tentando uma aproximação Sem pra falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele quem tá me querendo Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu, é um ar sofrido, um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo emprestado Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo, tomou um ar, esqueceu Imagina eu, é um ar sofrido, um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando meu amigo emprestado E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde tem relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta a me dizer Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Se inscreva no canal, youtube, voca, barra, luizem, rique, divulgações A gente tem relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai volta a me dizer É DJ Philipson, os tops da divulgação Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o dor é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Minha delicinha Minha delicinha volta pra vida minha Minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 DJ Philipson, o melhor do som automotivo Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Oi, boa noite, como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar, tudo bem? Boa noite, como é que cê tá? Eu preciso falar com você, rapidinho eu não vou nem render Fique à vontade, cê que tá na primeira bebida esperando as amigas, então fique à vontade A primeira impressão é que fica qualquer novidade, você me avisa já, sabe? Se for beijar na boca hoje, faz assim, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje, faz assim, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Se for beijar na boca hoje, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Não esquece não que eu fui o primeiro a pedir, dá preferência pra mim Só ficou o resto do seu beijo na minha boca, você deu cor do coração, entrou na foca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo DJ Felipe, sou o melhor do som automotivo Priscila Senna, só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu o cor do coração, entrou na forca A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto o coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Amar por dois só me dá prejuízo